Daí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vou fazer um videozinho bem rápido aqui hoje Só pra dar uma dica aí Quem se irrita aí quando desliga a chave do carro E ele desliga o som Pra você fazer um jumper ali no chicote traseiro Pra funcionar sem precisar da chave Beleza? Esse aqui é o aparelho que tá no Sandero Mas esse aparelho aqui ele tem também na Duster e no Logan O mesmo aparelho Não tenho certeza se esse aparelho aqui vem no Clio também Beleza? Mas é uma coisa muito simples pra você fazer Todo mundo sabe aqui Se você tirar a chave do carro, ele é original E ligar o aparelho de som Ele fica 5 minutos ligado só Então Essa dica aqui Ela vai excluir essa opção E você vai desligar a chave O som vai continuar ligado Daí você desliga no botão mesmo Você vai aqui ó No chicote No menor chicote Que fica do lado esquerdo do rádio Você vai cortar o fio amarelo Olhando assim ó É o O segundo aqui ó Primeiro Acho que é um azul com uma listrinha branca É o segundo Que é o amarelo Daí o que você vai fazer com esse fio Você vai pegar um 12 volts Direto Que a gente tem aqui ó No outro chicote do lado É esse fio dessa cor aqui ó Ó Esse primeiro fio Da direita pra esquerda Que você Ele é um 12 volts direto Aí você vai colocar um Vai descascar ele ali Vai puxar um cabinho E vai ligar aqui no amarelinho Beleza? Aí o som vai ficar Perfeito Vai funcionar normal É Eu tô dando essa dica pra vocês Mas o que eu tô fazendo aqui no meu sandero Eu tô instalando hoje uma central Então pessoal Esse modelo aqui ó O RE10 Esse que tá com a pintinha vermelhinha ali Ele já tá instalado ali no carro Mas Assim ó Esse Esse veículo aqui Ele é um expression Então ele só tem aquele Ele não é bem um alarme Ele é só uma central de conforto Que trava os vidros Trava as portas E não sobe o vidro Daí eu instalei também Uma central É uma centralina Que falam né APW22 Pra levantamento Automático dos vidros Quando ligo O alarme né Ou trava as portas Daí eu usei o pulso Negativo Da subida do vidro Pra poder Fazer o desligamento do rádio Beleza? É Se vocês gostaram aí Da dica Deixem um joinha aí Inscreva-se no canal E qualquer dúvida Deixem nos comentários aí Que nós conversamos Um abraço Valeu